Fala aí galera, beleza? Deixa eu ajeitar aqui o microfone pra pegar um pouquinho melhor minha voz. Vamos aí num gameplay aqui no MS2, eu vou falar sobre a GTX 460 com problemas e também passar algumas dicas de como você pode temporariamente resolver, entre aspas, os problemas de algumas placas de vídeo. Então se a sua placa de vídeo tá com problema, tá bichada, tá reiniciando o controlador, tá dando tela preta, né, o Windows toda hora lá, o driver de vídeo se recuperou de um problema, dá aquela piscada, o jogo fecha, enfim. Se você tá sofrendo com isso, existe uma grande chance da sua placa de vídeo tá indo pro brejo. Mano, o Windows 10 é uma merda mesmo, puta merda, olha isso. Não quero antivírus, simplesmente não quero antivírus nenhum, desde o Windows 9 eu não usava antivírus em tempo real, porque que eu tenho que usar agora? O sistema é tão lixo, mas tão lixo, que ele te obriga a usar o antivírus, ou seja, ó, sou incompetente. Então, ó, é melhor você se proteger de forma obrigatória, porque senão, enfim, né, Microsoft ficou tão... Mas esse vídeo não é de Windows 10, cara, chega, é que não tem como não comentar. Vamos lá, a placa de vídeo tá com problema, o que fazer pra consertar? É, a dica mais imediata poderia ser, contra outra, ou então leve algum conserto. Esses lags aqui, mas que tem um mapa mesmo, do jogo mesmo. Seria a forma mais, como dizer, a forma mais garantida de que vai funcionar, né? Placa de vídeo, infelizmente, é um item que dá muito problema. Não pense você que é só as placas baratas, não. Placa grande, placa de alto desempenho, também software, né, também dá problema. E, assim, se você procurar na internet, aí tá cheio de relatos de problemas com GPUs. Vamos fazer aqui a 63. Sei que ela passa num cenário aí que o pessoal já tá vendo muito nesse canal, mas eu gosto bastante dessa linha. Então, pra falar aí, eu vou fazer nela. Esse ônibus aqui, ele vai ser lançado em breve, acho que no dia 31 de dezembro, não tenho certeza. Edição aí de várias pessoas, tá muito legal, muito bacana mesmo. Fico feliz em ver aí o PBC que eu lancei, editado dessa forma. Nem parece que é o PBC, né? Esse daqui é a versão do Volvo. Então, vamos lá, meia vez. Ficaria a passar. Ah, ele vai... Ele foi lá pra baixo, beleza. Se não, ele passar por cima de mim, né? Enfim, placa de vídeo. Eu tenho essa GTX 460, eu já tenho vários anos aí. Uma companheira de vários anos de trabalho. E de uns três anos pra cá, ela começou a apresentar um problema. Ela ficava... O Windows dava a mensagem, o driver de vídeo parou de responder e foi reiniciado, alguma coisa assim. E ficou insuportável. Até que eu fui procurar algum jeito, né? Pra tentar corrigir. Tipo, pô, o que que tá acontecendo? Exatamente, né? Logo que começou a dar os erros, eu pensei que era coisa do MSI. Porque o MSI... O pessoal nunca entra aqui, então tá embora, porque é... O MSI dá problema por natureza, às vezes, do nada. Porque durante um bom tempo, eu pensei que era bug do MSI. Praticamente, o único jogo que eu jogo, né? Só que não era. E aí, eu consegui resolver de um jeito meio... Sei lá, eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E eu vi aí que uma das alternativas pra tentar resolver esse problema, seria fazer a placa de vídeo trabalhar num modo um pouco menos pesado, sabe? Ela trabalha numa velocidade menor. E o jeito que eu achei pra fazer isso foi com o programa MSI Afterburner. Ele funciona com outras placas de vídeo, mesmo as que não são da MSI. Basicamente, eu desativei... Desativei a máquina. Ou reduzi o clock de operação da placa. Tanto da GPU, de processador gráfico... Um pouco da memória dela também. É a memória onde ela guarda, né? Normalmente, as texturas. Então, com o clock reduzido, ela vai ficar um pouquinho mais lenta. Porque ela seria, né? Na velocidade normal. Mas, pelo menos, parou de dar esse problema. Então, ficou três anos, mais ou menos, rodando de boa, sem erro nenhum. Considerando apenas isso daí, né? Eu tive que reduzir o clock do processamento da memória. Então, por exemplo, no Windows, eu consigo porque tem o MSI Afterburner. No Linux, eu já não consegui fazer isso. Eu não achei nenhum método pra reduzir essas opções que eu vi. Nem com o driver nuclear, nem com outros drivers proprietários, enfim. Porque no aplicativo da NVIDIA, eu não tenho essa opção. É aquele aplicativo de configuração, várias de trabalho. Pelo menos, até onde eu vi, não tem. Posso estar enganado. Se eu tiver, me corrija aí nos comentários. Eu não sei se a NVIDIA tem algum aplicativo de overclock no padrão dela. Mas, acho que não. No caso aí, eu não fiz o overclock. Seria o overclock, né? Fazer o processo inverso. Desde aumentar, que é o que a maioria das pessoas usam, eu reduzi. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu postei aqui no canal. E isso ajudou um monte de gente também. Se você vê meu vídeo lá, tem vários comentários. De pessoas que conseguiram usufruir da sua placa de vídeo depois de aplicar essa técnica. Reduz o clock da memória de vídeo. Reduz o clock da placa de vídeo. E também aumenta, no caso, a tensão. Eu tentei reduzir a tensão ou voltável. Não sei qual termo é certo. Mas, no meu caso, não funcionou. Somente reduzindo o clock, ela continuou com problema. Então, eu aumentei também a voltagem, a tensão. E imaginei, sei lá, mandando mais energia, ela vai ficar mais estável. E, de fato, ficou. Nos últimos três anos, eu rodei assim. Antes disso, uma coisa que tem que ver também é a questão do aquecimento, né? Dá uma checada na temperatura. Você pode usar softwares de monitoramento. O próprio MSI After Learner, ele monitora também isso. Você pode usar um programa mais simples ainda, o GPU-Z. O CPU-Z como processador. Baixa aí o GPU-Z, que é a placa de vídeo. Ele te informa ali na aba sensores. Os dados da placa, né? As coisas que a placa de vídeo informam no sistema, como a temperatura dela. Se ela estiver operando com a temperatura de cláusula, normalmente é falha na ventilação. É falha no sistema de cooling que você está usando. Que normalmente é, com o passar do tempo, a placa térmica ressecada. Então, você teria que tirar o cooler, tirar o dissipador, aquela pecinha de alumínio ou material semelhante. Que distribui o calor. Cobre, talvez? Sei lá. Enfim, um bagulhinho cheio de entradas, né? Um monte de ferros ali. E de ciclo calor. Ele pega o calor do chip, que esquenta bastante. E espalha ele as peças. Com a ação do cooler, ventilando o trem, ele passa esse calor para ninguém. Então, a placa de gente ficar esfiado e continua funcionando. Tira tudo lá, faz uma limpeza, troca a pasta térmica. Uma coisa que eu fiz também. Aliás, a galera tem curada há dois anos, mais ou menos. Um ano e pouco eu faço isso. E aquela bolsa vai reduzir o bloc. Talvez dê certo para subir, né? Não é garantir que vai dar certo. Porque às vezes o problema pode ser em um fono concorrente, né? Se pode ser no capacitor, pode ser em um outro chip em cima, no centro. É um sistema bem complexo, mas pelo menos para boa parte das pessoas parece que é um problema. Só que aí nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tive um outro problema. Em novembro, começou a aparecer o artefácio. Na tela, parte da tela ficou piscando, ficou rosa, ficou colorida. Os quadradinhos estranhos. E assim, com os dois, três dias do início, depois piorou, né? O PC começou a desligar sozinho antes de iniciar. Aí eu pensei, pô, já é. Agora, dessa vez, acabou. Então eu tirei a placa. Fiquei somente na placa integrada, né? A Intel Core Graphics 2000 aqui na Core i3. Mas aproveitando, sempre alguém pergunta as especificações. É um Core i3-2120 de 3.3 GHz, 8 GB de RAM e a GTX 460 de 1 GB. Dessa vez aí assada, né? E aí, um amigo, o Jefferson Faltinelli, aí no Face, ele restaurou a placa dele desse jeito. Ele colocou no forno, postou lá e tal, e deu certo. E eu pô, mais um relato real aí, então vamos ver, né? Eu não tava muito confiante em esquentar a placa no forno dava certo. É um método meio bizarro, então eu fiz sem a expectativa de que ia dar certo. Porque se a placa já tá fudida, eu já fui pro saco mesmo. Então não tem mais nada a perder, né? Ainda até teria. Eu tenho um PC a perder, porque a PC, às vezes, vai lhe dar alguma zica ali nos companhias dela e acaba zoando o computador depois. Afinal de contas, ela se comunica com a PC Express, né? Não existe esse risco, apesar de viver, não existe. Mas, vamos arriscar, vai. Arrisquei e a placa de vídeo tá aí. Eu tô jogando nela agora, né? Ela tava dando um artefato antes. A assada não deu mais. Eu tirei o cooler, tirei o dissipador, limpei a pasta térmica que fica ali em cima, aquele restinho. E bloqueei ali com papel alumínio algumas partes dela, né? Principalmente a parte de plástico, que fica o conector do cooler. Pra não derreter no forno, quando estivesse esquentando lá uns 200, 300 graus, mais ou menos. Meu forno aqui, ele tá meio zoado. Eu acho que ele esquenta menos do que isso. Eu coloquei no máximo dele, que fica a 290 graus. Se ele atingir 250, foi ruim. Eu deixei lá por uns 10 minutos, mais ou menos. Eu bloqueei também, né? Com papel alumínio, a parte da... As saídas de vídeo, né? Onde vai o cabo BVI ali. Ou BVA, né? Tá lá. Eu vi alguns vídeos aí no YouTube, eu dei uma pesquisada bem sobre isso. Vi vários casos que deram certo, né? Nem sempre dá certo, mas... Isso para o caso de solda fria não pode dar certo, né? Na parte VGA da placa, é uma... Não sei qual seria a tradução do VGA. Uma parte ali que fica tipo um array, uma matriz cheia de bolinhas. Uma bolinha de um componente para solda. E aí, de repente, com o tempo, com o uso... Nossa, o cara vai vir do outro ponto. Não, ônibus, é isso mesmo? Com o tempo, com o uso, algumas delas se trincam. E aí, elas param... Elas perdem a eficiência, né? Elas... Vamos, fusão! É, acho que ele vai querer entrar aqui mesmo. Nossa, o cara vira do outro ponto. Que doideira. Com o tempo, elas param de funcionar como deveriam. Elas não passam energia como elas foram projetadas para passar. E aí, às vezes, a placa até liga o computador. Você consegue usar o Windows, mas se você vai jogar, dá problema. Quando ela vai ser operada ali na velocidade máxima dela, né? No meu caso, eu fui tranquilo. Coloquei no forno uns 10 minutos, não é? Menos de 8 a 10 minutos. Se você deixar muito tempo, vai derretir isso, né? Vai usar outras coisas. E essas placas da paz, elas têm os capacitores sólidos também, né? As placas antigonas, que tinham aqueles capacitores... Não sei o que é. Enfim, o capacitor mais antigo, que ele pode estufar. Aquele tipo lá. Eu acho que se você colocar no forno, vai estragar a peça. Com esses capacitores sólidos, que são uma outra tecnologia aí, eles são mais seguros, né? Mais tolerantes a esse calor extra. Só que a minha placa de vídeo, assim, ela foi restaurada, mas não foi 100%. Eu não posso contar com ela, porque mais cedo, mais tarde, não vai dar problema de novo. É questão de tempo. E também, ela não tá funcionando 100% como uma nova estaria. Por exemplo, eu ainda precisei reduzir o clock de operação dela. Então, talvez esse problema não esteja, normalmente, na parte do mercado. Eu tive que usar o meu PC, porque agora eu já durou. Reduzi o clock de operação. Atenei. Reduzi o clock da memória, o clock da GPU e aumentei a tensão. E assim, ela ficou a escada mais ouverta, tipo, que eu tô jogando agora. Mas parece que a cada 3 ou 4 horas, eu não sei se depende do problema que eu uso, né? Ela começa a perder desempenho no jogo, aí eu preciso... Eu preciso reiniciar o computador. Fiz uns testes e na maioria dos casos, eu consigo fazer entre os últimos vídeos aí. Eu desativo a placa do vídeo pelo gerenciador de tarefas. Então, eu desligo o driver dela e passo a usar o driver mais genérico. E logo em seguida, ativo de novo. Fazendo isso daí, normalmente, ela volta com desempenho. Se não voltar ou se achar mais confiável, eu só teria que desligar o PC mesmo. Reinicia, né? Como eu tenho um SSD aqui, é rapidinho. Não dá, o quê? 10, 15 segundos pra reiniciar. Isso dá pra perceber bem no MSI. O MSI... Eu já vi outras pessoas passando por isso também. Eu não sei qual seria a causa do problema, mas pode ser que seja a placa de vídeo. Quem sabe? Ele funciona normal nos seus 30, 40, 50 pés, dependendo do mapa da área. De repente, não nada, cai pra 10, 12 e não volta. Você pode alterar as opções do jogo, simplificar tudo. Não volta. Só falta reiniciar o computador. Então, eu acredito que isso tá mais ligado aos problemas da GPU mesmo do que no mundo do jogo. Se for o caso aí, vale experimentar. Tenta se reiniciando no PC. O jogo volta a funcionar como você quer e tal. Vale a pena experimentar o que eu postei no último vídeo. Não é garantia de que vai funcionar pra você também, porque são sistemas bem complexos, né? Mas quem sabe? Tô feliz, pelo menos, de se desbarrer. Tô feliz de poder jogar aí com um desempenho melhor à noite, com o introvisor, né? Coisa que não dava pra fazer com o introvisor, vocês viram nos últimos vídeos que tá aí no canal. E também dá pra brincar um pouco mais no BRT Simulator, que é o meu projeto de jogo próprio. Embora eu não dei essa pausa nele, porque eu fiz exato na parte do vídeo, eu falei, mas... Pra lançar o mundo vai descobrir sim, é o Dego que tava parado. E o Guilherme vai jogar tudo agora em Janeiro, em Janeiro deve sair o Beta dele. E aí, depois que eu lançar esse Millennium Falcon mexendo, pode vir no jogo. Simulator de ônibus brasileiro, aí, fazendo uma naíba de 3D. Não é que também a gente não parei de mexer no jogo pra lançar quando eles começam a ir. É que os projetos que eu tô indo indo, eles vão ser compartilhados, né? Os ônibus são dois também, eles vão rodar no meu jogo também. Então, o trabalho é contínuo, como eu já falei, de um Mondego, eu quero um Mondego no meu jogo. E quero o Aquilus também. Aproveitando aí, quero agradecer ao Débio Silveira, e ao Douglas Alencar. Esse nome dele também tem de São Luís, meu Deus. O Guilherme é um ônibus, e agora ele lançou o primeiro, né? Esse daqui com certeza. Pelo ônibus aí, esse Millennium 2, que é o meu ônibus PVC, o que eu fiz. Tem vários componentes meus aqui. E como eu não sei o nível de predição, qualquer pessoa pode pegar e modificar. Eles pegaram, modificaram, vai ser um curso também, no Millennium 2, de 3 partes. Perto na versão MB, como nessa versão Volvo. Foi muito legal o ônibus assim. Então, pô, estou feliz demais de ver aí os projetos colaborativos dando certo, né? A beta, edições, outras pessoas pegam, edifiquem, modificam. Todos os meus anos de promessorio são assim. Dá pra galera criar coisas novas, criar coisas diferentes aí. As versões de ônibus que eu não fiz, pela questão de gosto, hoje tem, que outra pessoa pode pegar e fazer. Então, legal demais. Logo logo vocês vão ter esse busão pra jogar. Pelo que eles falaram, eles vão lançar aí no finalzinho do ano mesmo. Tipo, dia 31, eu acho que sai. Esses dias, o Luiz Matheus lançou um nome Scania. Eu gostei bastante do resultado também, né? Fala menos que eu fiz só o exterior. Tem, eu não sei se é ele mesmo ou se é outra pessoa, tá fazendo o Millennium 2, de 3 portas. Scania também, de 15 metros. Então, logo logo vai ter o Millennium de 15 metros de MSN. Até agora eu não tô vendo. Uma escuridão aqui. Prefeitura de Estetismo também é aí no configurante. Então é isso aí. E sobre os ônibus, é muito mais bonitíssimo. Eu vejo mais ônibus aí nesse ano de 2017. Todos os meus projetos do MSI são livros pra edição e edição. Edição e edição, né? Edição e compartilhamento, né? Você pode alterar o que você quiser, pegar peças, se precisar. E usar aí da melhor forma possível. Quanto a parte de vídeo é aquela. Eu tive um ganho muito por agora, né? Uma polpa. Dá pra trabalhar aí por algumas semanas ou alguns meses. Quem sabe, se der sorte. Mas não vai durar pra sempre. Logo logo ela vai voltar a apresentar os problemas. Mas Brasil. Tá ligado como é com as dificuldades financeiras, né? A gente ativa o modo gambiarra. Só de poder voltar a jogar com o retrovisor e a noite, já vi, né? Quando deu um desempenho muito legal, assim, eu não esperava. Dessa vez, também, pra não exigir muito pra placa, eu reduzi mais ainda o toque dela. Eu reduzi mais do que eu reduzia antes. Pra tentar aí poupar um pouco do trabalho dela, né? Deixar ela operando de uma forma mais tranquila. Tem gente que aumenta a velocidade da ventoinha também, tipo, pra 80% ou 100%. Eu não gostei muito disso. E que eu acho que talvez pode desgastar a própria ventoinha, né? Talvez depois a ventoinha vai parar de girar. E também, a principal queixa aí, no meu caso, é o barulho. Fica muito barulhento. Então, eu deixei a velocidade da ventoinha no modo automático. Mas, se de repente, né? Se a pasta térmica não tá ajudando, o seu descinturador tá meio fraco, então, talvez, pode valer, caso a caso, você deixar a velocidade da ventoinha configurada de forma manual. pra ficar sempre fixa aí, uma certa porcentagem. Pelo afterburner, que eu falei, dá pra alterar isso. Tem um vídeo detalhado dele, de como eu fiz, como eu usei e tal, o que eu alterei e como alterar também. Vou deixar na descrição desse vídeo. Aí, se você tem problema com a sua parte de vídeo, assiste aí, todo vídeo que você vai conseguir. dar uma aliviada. Não vai resolver o problema que ela vai começar, o problema que ela tinha. Só que vai permitir que ela continue operando na velocidade menor. E, nesse caso, se eu tô mandando problema, talvez não apareça, né? Mas, não vai resolver o problema que você vai poder jogar, mas... Não vai resolver o problema original, na raiz da aposta de vídeo, né? Ela vai continuar... Você vai ter que continuar fazendo essa redução de velocidade. Então, por exemplo, eu consegui jogar no Windows, porque reduziu pelo afterburner. Mas, eu não consegui, de jeito nenhum, fazer isso no Linux, porque eu não achei nenhum programa, nenhum método, pra alterar, né? O lock dela no Linux. Então, eu fiquei impossível de dar do lugar. Quando eu avio, eu dei no Linux, já aconteceu o mesmo problema, que aconteceu no Linux. Então, não é coisa de driver, nem software, nem nada. Eu vou mandar uma peça, mas eu vou jogar. E, infelizmente, agora, aconteceu esse outro problema, que é dela perder o desempenho, que deu a certa temporada. Como eu falei aí, né? Então, desativando a placa, lá, pelo gerenciador de toletas, e ativando de novo, aparentemente, deu certo. Mas, nos relatos, quando eu estava pesquisando sobre isso, eu vi algumas pessoas falando que fazer isso, fazia o PC reiniciar. Ou, não funcionava como é que quando eu estava reiniciado. Então, talvez, a gente seria reiniciar mesmo, se a gente estiver confortável, não se sentir confiante. E a solução, no médio prazo, é colocar de fato uma do que, que começou a dar problema, um para outro. Pelo visto, elas são desgraças, né? O tempo de uso delas é muito baixo, porque elas não vão durar 5 anos de uso contínuo. É um equipamento que desgasta muito rápido. Não sei, eles poderiam fazer uma espécie de... de socket pra placa de vídeo, igual o processador, sabe? Você não solda o processador na placa-mãe, normalmente, né? Com exceção de alguns computadores integrados aí. Vou passar pra cá já, que eu tenho que jogar o bacon no topo. Você entrou no ônibus, olha que merda. Mas eu já falei bastante, eu não vou fazer o vídeo por causa disso, né? Foi mal. Então, eu não sei colisão, porque tem ônibus tentado, nada, nada e nada e tal. Então, agora, eu vou mexer nessa voz de novo, pra checar só, se eu tentar sair pra vocês. O Sabói Nacional 2.0, eu já estava com o Pedrinho, porque eu não ia ter esse amato da Rádiava. Bom, com as coisas, eu mexo mais com o Sabói, já falei isso em outros vídeos, né? O Fabrício, o Júlio, trabalha com o Sabói, ele tem que trabalhar com o Pedrinho, e o Pedrinho, e o Pedrinho, e os dois trabalhos do pessoal, com todas as coleções, então, agora, vai avançar dele aí. Aí, o Sabói tem algumas áreas, que tem aqueles problemas de colisão, pra jogar com a colisão desativada mesmo. Sempre aqui, eu vou dar seta aqui, nessa pontinha. Vai também dar uma vergonha, mesmo. Não vou ultrapassar nesse local, mas, isso aqui é DR, agora. O Pé de trás aí, que eu senti que é mal. Enfim, o que eu tava falando, o que eu ia falar, seria interessante, talvez, pra eliminar esse problema, porque, pelo que eu vi aí nos comentários, nos fotos, esse lance, esse lance da solda, é uma das maiores queixas, uma das maiores informações, de todo mundo, que tem placa de vídeo, e acontece também, nas placas tops. Às vezes, você paga dois mil reais, dois mil quinhentos, uma placa, e três anos depois, ela começa a dar problema. É meio absurdo isso, cara. Então, poderia ser no estilo do processador, você encaixa ela, passa a pasta térmica, e encaixa ali, o pular, de uma forma que a pedra, entende? Não tem mais problema, vai ficar estável. Mas, infelizmente, os caras soldam, e aí, esquenta, não usa o tal, zoa a solda, derrete, trinca, e aí, para de funcionar. Tem um serviço de, acho que é reflow, não tem nome, meu nome é reflow, ou repiling, alguma coisinha, que é um serviço mais técnico, com equipamentos adequados, que seria a substituição, dessa parte da solda. Só que o preço disso, dependendo da parte de vídeo, fica mais fácil, se comprar uma nova. Talvez, se tivesse as placas intermediárias, nas turcas de vídeo, talvez valha a pena, porque o preço da placa, seria 4x o valor do serviço. Mas, nas placas intermediárias, é de 300, 400, 500, 600 reais. Talvez, valha a pena, porque é uma nova, da geração mais normal, ou seja, vai ter aí mais de 5,5 mil, né? E dali, 3, 4, não vai ter 2,9 centímetros. É assim, entrar, gente. observar o busão um pouco pelo lado externo, não estava colocando o lado externo, tirar os FPS da tela também, eu deixei os FPS para ficar monitorando, ver se ele ia cair muito ou não. Aparentemente, está de boa, eu estou no Windows 10, entre tapas e beijos, o Windows 10, para mim, foi um sistema meio polêmico, eu gostei muito, mas, ao mesmo tempo, eu odiei ruim. Tipo, eu tive muito problema com ele. Foi um, foi dois, foram vários. Boa parte já foi resolvido, né, de ir lá para a Karma, que os últimos atualizações, que resolveram algumas das queixas que eu tinha, e que valeu a pena. Aliás, tem um dos vídeos do canal, onde eu estou dando as polêmicas, que ele tem um monte de live, com um monte de dislike, que está bem equilibrado, tipo, praticamente metade das pessoas que viu gostou, e metade das pessoas que viu não gostou, achou que eu falei merda demais. Para a época, na qual foi lançado aquele vídeo, eu vou deixar na descrição também, se você quiser ver, embora hoje eu não tenho mais tanto valor, para a época, na qual ele foi lançado, valeu a pena, tipo assim, o que eu falei ali, eu não retiro, sabe? A gente tem 10 motivos, para não atualizar os 10 agora, né? Vários dos motivos ali, eu só queria uma juntada, que foi o esquema de ativação, e ele melhorou. Para quem não tem o original, no caso, na época, durante aquela condição, que mano, ela deixou ativar com o serial número 7, 8, e o 8.1. Ah, não vai estar, não vai estar, não tem que entrar. A cor da barra de título, que era muito brancona, agora dá para trocar também, numa das últimas atualizações, de coisa que não do ano passado. Duas maiores queixas, que eu tenho com o Windows 10 ainda, é a questão do antivírus, ele te obriga a usar o antivírus, uma proteção em tempo real, e outra questão, é da ativação automática, que impede que o ser desative. Dá para desativar, normalmente, porém, tem algumas coisas meio chatas, né? se você não está desativando, usando as ferramentas funiciais, tipo Windows Defender, e também a atualização automática. E tem o Windows Moment, é a versão também, com a maioria dos computadores, aquele Windows, a versão doméstica mesmo, enfim, sem ser o Windows Pro, não dá para usar o GPEdit.msc, aquela ferramenta não bem integrada ao Windows. Não é uma coisa tão fácil de baixar também, não é garantida do que o Sony, não é suportável, entende? O ideal seria a Microsoft voltar como era o Sony, e dar o controle do PC do dono, né? O seu, o eu, no caso, o dono do PC é meu, eu não quero antes de descobrir o ideal, eu fiz isso desde 1998, desde 1998, eu nunca peguei vídeo do PC assim, não sei onde eu fui, não sei, não parte e tal, se eu suspeito de alguma coisa, eu vou lá e faço uma verificação só naquela coisa, tipo, vou baixar um programa suspeito na internet, que não está assinado digitalmente. então baixa, passa o antivírus só nele, roda ele numa máquina virtual, quem sabe, tem o sandbox que ajuda bastante, aliás, uma hora eu faço um vídeo do sandbox, é um programa muito legal, ele permite que você teste, o programa usei sem, apetar o seu PC, salva tudo que o programa gravar numa outra pasta, que você pode alterar o Windows, alterar a configuração, tentar instalar vírus por trás, ele vai fazer isso numa pasta secundária, que só é válida, só é visível para aquele programa, ele não altera o seu sistema de vácuo, com uma espécie de caixa de areia, não é? Mas não é que você não gosta. Enfim, eu não quero utilizar o link de velho, mas não é que você está ligado ao baixo, para ver se ele é melhor do que a vida, mas esse lado de vencedor está na época do Windows 10, está na última air service, é que o serviço da última air service, depende de quem está rodando isso, não é que você só tem que ver, mesmo que a maioria dos caras seja leve, é isso que eu não quero, eu não quero ter um controle, e eu não quero ter um controle muito bom, e os 10 tiros são liberdades, então essa crítica é muito válida, ela pode não ter tanta implicação prática, mas tem essa implicação conceitual, eu não quero que o sistema profissional faça coisas, além daquela que eu quero que eu gostaria que ele fizesse, ele vai entrar no Matagawa, cuidado eles, o cara ia saindo, ele vai ficar lá no mato, senão eu vou colocar a mão aqui, ela não é que não é que não a mão, também é normal, não é que não sentindo, não é que você, não é que você não não, é que você, E outra questão que eu sempre critico é o Windows Update, porque se você tem conexão LEND ele vai ficar puxando a sua conexão, se você tem conexão limitada principalmente de possibilidade de celular, você compartilha o trejeiro do celular com o PC, é uma merda, se você vai ligar e pausar o Windows começa a baixar a atualização e acabou usando o candidato rapidinho, se tiver cor Wi-Fi dá para ser marcada como uma inter-ed, eu acho que é isso, não sei, moderada, nem de nada, enfim, é uma configuração que o Windows não baixa a atualização, mas parece que isso funciona para a rede Wi-Fi, pelo menos eu já não testei, então para rede cabeada não dá certo, acho que isso deveria ficar de controle do usuário também, você pode desativar a atualização automática quando bem quiser, você pode desativar o serviço Windows Update, mas não tenho certeza, parece que ele volta a ser ativado depois, eu não tenho certeza disso agora 100%, se desativando o serviço Windows Update ele continua funcionando de forma estável né, sem ativar de novo. essas configurações que você tem que alterar pelo registro ou pelos serviços que você tem que desativar pela tela do Windows mesmo, igual era no Windows 7 ou 8, você simplesmente não quer o recurso, não sei nem porque eu parei, acho que nem descer em meio, se você não quer o recurso, não ativa, não instala e pronto. deixar, vou ver o que ser minhas regras, vou por enquanto soltar esses dois nits mesmo aí, essas duas restrições do Windows 10 que não tem metadeu. bom, o vídeo era sobre placa de vídeos e que eu já falei tudo que eu tinha para falar né, vou passar aqui para ver o problema, se a sua placa de vídeo está dando problemas, você experimenta isso, dá uma checada no aquecimento dela, vê se ela está muito difícil ou não, se tiver, tenta trocar a pasta térmica, fazer uma limpeza, se não for, reduza o clock de processamento e memória dela, e talvez aumente a ficção, vou deixar um vídeo que eu fiz, um tutorial mesmo, mostrando como usar o programa né, o MSC Afterburner, está aqui na descrição, você vai fazer o oposto do overclock, no overclock quando o pessoal aumenta a velocidade do processador dela, nesse caso ele vai reduzir para que ela continue trabalhando sem os erros, no último caso, se não deu certo, experimenta levar ao forno, se for o problema da solda no BGA ali, em grande parte dos casos, não sei se a maioria, mas grande parte dos casos, sua placa de vídeo volta à vida, e já se prepara né, vai salvando dinheiro para comprar uma outra, que mais cedo ou mais tarde esses problemas provavelmente vão voltar, para algumas pessoas é questão de semanas, para outras dura alguns meses ou anos, aí vai um pouco da sorte. bom, é isso aí, cheguei aqui ao final da rota, vou encerrar o vídeo, valeu pessoal por ter assistido, espero ter ajudado de alguma forma, compartilhar a experiência, é mais um caso de placa de vídeo ressuscitada, levada ao forno, então valeu a pena, eu não acreditava muito nesse método, achava que era papo furado, mas de fato não é, deu certo, deu certo para mim, deu certo para milhares de pessoas, pode dar certo para você. Quanto ao ônibus, logo logo ele sai para download para todo mundo, acho que em dezembro, se estiver disponível, eu faço um vídeo para vocês, um aviso né, e também o Savoy Municipal em algum momento do ano que vem, ele vai sair aí, provavelmente em janeiro. Já está pronto, já está editado, só preciso revisar os arquivos e carregar para vocês, né, como não fui eu que editei, vou dar uma revisada, e logo logo sai aí para todo mundo curtir o Savoy Municipal, aquela versão mais leve, cheia de detalhes, porém detalhes só nas áreas em que as minhas passam né, sem áreas muito pesadonas. bom, é isso aí, chega eu vou nessa né, valeu, até o próximo vídeo, fui. Tchau, tchau.